Salve, salve amigo pescador! E aí pessoal, beleza com vocês aí? Joinha então! Pessoal, mais um vídeo de dicas de ultralight aqui no canal Urimba Loco. Essa modalidade de pesca que tem feito muito a cabeça do pescador brasileiro e a minha também. Pra você que é iniciante na modalidade ou já é veterano na mesma, essas dicas são de importante valia, são muito importantes. Sempre é bom estar trocando conhecimento com vocês que assistem o meu canal. São dicas de como, por exemplo, manusear corretamente a vara durante a briga com o peixe, porque ela pode quebrar, ser segurada incorretamente, como regular corretamente os freios do molinete ultralight, dentre outras dicas importantes que infelizmente não são tão divulgadas nos canais do YouTube. Então eu trago pra vocês aqui. Mas antes de iniciar esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo aqui embaixo no canal, acione o sininho pra receber as notificações dos vídeos no seu celular, no seu computador. É muito importante acionar o sininho, porque o YouTube avisa quando um vídeo é postado pra você. E deixa aquele like se você gostou do vídeo, pra fortalecer o nosso canal aqui. Se liga nessas dicas, acompanha o canal e cura embalouco neles aí! E acompanha as dicas de ultralight, pessoal! Primeira grande dica desse vídeo, e eu diria que até uma dica básica. Utilize sempre o salva-varas na sua pescaria de ultralight. Vale muito mais a pena você investir R$ 5,00 em um equipamento de salva-varas, do que perder um equipamento de R$ 150,00 por conta de uma besteira, de um capricho nosso de não levar o salva-varas. Eu já perdi equipamento assim no começo das minhas pescarias, há muito tempo atrás, e a gente sai muito frustrado e fica triste por não ter colocado o salva-varas. Mas, importantíssimo, infelizmente, tem muita gente que ainda não utiliza, acha que o peixe não vai ter força suficiente pra carregar a nossa vara pra dentro d'água, e é mero engano nosso. O equipamento de ultralight, ele é muito leve, ele pesa gramas, tá pessoal? Ele é muito levinho. Então, o peixe com certeza vai conseguir levar a nossa vara pra dentro d'água quando ele pegar. Principalmente, quando a gente for pescar em pesqueiros, que a gente arremessa a linha de frente pra vara. O peixe pega, sai nadando, e por mais que a frição esteja solta, regulada solta, qualquer puxãozinho que ele der, a nossa vara vai pro beleléu, vai pra dentro d'água. Então, vou falar novamente, utilize o salva-varas. Primeira grande dica que eu dou pra vocês. Segunda e importante dica que eu trago pra vocês nesse vídeo, pessoal. A regulagem dos freios do nosso molinete de ultralight. Geralmente, pessoal, os molinetes de ultralight possuem drag de 3 a 4 kg. Drags baixos, que são compatíveis com a categoria. Molinetes leves, drags pequenos. Então, caprichem na regulagem dos nossos molinetes de ultralight, pessoal, durante a pescaria. Porque, com certeza, se você deixar mal regulado, muito fechado o nosso freio, quando o peixe tomar linha, principalmente aí os grandes tambas de pesqueiro, eles vão encontrar a resistência do nosso freio fechado, e vão estourar facilmente a nossa linha, que tem bitola aí fina, de 0,20 a 0,25 milímetros. Então, a regulagem dos freios é um quesito muito importante na pescaria de ultralight. Como regular esses freios? Eu sempre inicio a minha pescaria de ultralight com os freios do meu molinete mais abertos. Durante a briga com o primeiro peixe da pescaria, que eu vou regular os freios. Então, eu sempre deixo mais aberto. Conforme o peixe for tomando linha, pessoal, eu vou fechando o freio. Quando eu senti que esse peixe parou de tomar linha, eu paro a regulagem. Tem gente que regula ao contrário. Fecha o freio. E conforme o peixe for puxando, que a pessoa vai abrindo o freio do molinete. Eu acho ruim isso. Por quê? Você vai estar com o molinete mais fechado. O peixe vai encontrar mais resistência. Às vezes não vai dar tempo de você abrir o freio. O que acontece? O peixe estoura a linha. Ou mesmo, você vai abrir muito. E aí, o que vai acontecer? Ele vai tomar muita linha. A linha vai afrouxar. E ele vai acabar escapando. Principalmente, hoje em dia, que a gente não utiliza a farpa no anzol. O peixe vai encontrar pouca resistência e vai escapar. Por isso que eu regulo o meu molinete sempre com o freio aberto. Conforme o peixe for tomando linha, eu vou fechando o meu freio e paro quando eu sentir a necessidade. Agora, se eu fizer ao contrário, eu corro o risco de perder o peixe. Fechando muito o freio, o peixe vai encontrar resistência. E muitas vezes não dá tempo de eu abrir o freio. Ele pode estourar. Por isso que eu prefiro com ele aberto e você ir fechando aos poucos. Com a prática, durante a pescaria, você vai saber a hora de fechar ou abrir o freio. Você vai sentir quando a linha pode se romper ou quando ela pode afrouxar demais o peixe e escapar. Isso vai do dia a dia da pesca. Com cada pescador, cada regulagem diferente para cada pescador aí. Terceira e também muito importante dica que eu trago para vocês nesse vídeo, pessoal. A maneira correta de segurarmos a nossa vara durante a briga com o peixe. Muitas vezes, durante a briga com o peixe, a gente na ânsia de querer ver logo o peixe, de passar ele logo no passaguá, acabamos por segurar a vara incorretamente. Às vezes, a gente pega entre o primeiro e o segundo passador, força aqui e o que acontece? Muitas vezes o peixe escapa. Ou pior, o que acontece? A vara vai quebrar entre o primeiro e o segundo passador. Que com certeza, esse é o elo fraco da nossa vara ultralight. É um ponto fraco de ruptura, de quebra da fibra de carbono, se ela for de carbono, ou da fibra de vidro, se ela for de fibra de vidro. Então, a maneira correta de segurar, pessoal, é com a mão entre o molinete, a presilha jacaré, e você trazer o peixe sempre assim. Sem forçar entre a metade superior para frente. Sempre segurando da metade inferior do primeiro gomo para baixo. Com isso, você vai trabalhar o peixe tranquilamente aqui. E você cansa ele e não vai quebrar o seu equipamento, que é o seu investimento. Então, nunca segure no elo fraco da vara. Pode parecer besteira, mas durante a briga, às vezes a gente está empolgado, acaba segurando aqui. E aqui é um ponto de ruptura. É o elo fraco da nossa vara de ultralight. Segurar sempre o primeiro gomo, metade para baixo, certo? Quarta dica do vídeo, pessoal. O ângulo correto que devemos segurar a nossa vara durante a briga com o peixe. Pode parecer besteira, mas muita gente ainda segura a vara de ultralight nesse ângulo aqui, a 90 graus, como nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. O rapaz se deu mal. Vamos acompanhar o vídeo aqui do lado, para ver o que aconteceu nessa ocasião. Ele segurou a 90 graus a vara. Vamos ver o que acontece. Mas quem fala que o ultralight é fraquinha, que não aguenta, falou a verdade, não aguenta mesmo. Deu ruim, deu ruim. Então, pessoal, vocês viram aí na pescaria do rapaz, deu ruim para ele, né? Por quê? Porque ele estava segurando a vara a 90 graus, brigando com o peixe a 90 graus. E isso, com certeza, vai dar ruim. Por mais que a vara seja resistente, seja de fibra de vidro, fibra de carbono, um mix dos dois componentes, não interessa, pessoal. A vara vai romper entre o primeiro gomo, segundo e terceiro. Isso é inevitável com qualquer tipo de vara de pesca. Ainda mais a vara de ultralight, que é praticamente uma vara telescópica. Ela é muito frágil. Então, a maneira correta de se segurar o equipamento sempre é na posição de 45 a 60 graus, que é essa aqui, você vai trabalhando o peixe e não passa de levantar desse limite aqui. Você sempre trabalha com o peixe até esse limite de 45 a 60 graus. Ainda mais quando o peixe se aproximar da margem do lago, da margem do rio. Você sempre mantém esse ângulo de 45 a 60 graus. Se vocês fizerem isso aqui, na ânsia de pegar o peixe e manter por alguns segundos, ele vai estar ali brigando, aqui no meio da vara, com certeza vai se romper. Isso se não se romper aqui no segundo gomo. Então, maneira correta, 45 graus sempre no limite aí, beleza? Quinta dica e muito importante também, pessoal. Complementa as dicas anteriores, que é você acompanhar a trajetória do peixe durante a briga. Por quê? Porque é muito importante você estar sempre acompanhando o peixe para onde ele está indo, no lago ou no rio. É como se você estivesse dançando com ele. Eu falo isso mesmo, parece uma dança. Porque você não vai manter sempre uma posição parada, se o peixe está indo para o lado do lago ou para o meio. Então, você tem que acompanhar ele, como se você estivesse dançando com ele. Então, se ele está passando por baixo, por exemplo, da linha dos amigos pescadores no pesqueiro, você abaixa a vara, fica numa posição que você vai estar acompanhando o peixe. Então, você sempre acompanha o peixe como se você estivesse dançando literalmente com ele. Você nunca mantém uma posição estática assim, porque às vezes o peixe vai pegar um ângulo que pode, por ventura, vir a romper a sua vara. Então, sempre acompanhe a trajetória do peixe. E quando o peixe se aproximar, principalmente da margem do rio ou do lago, aí que você vai ter que trabalhar o seu gingado mais ainda com o peixe. Por quê? Porque é nesse momento que quebra a vara, quebra a linha, o peixe escapa. Então, você tem que ficar meio que sambando com ele ali. Se ele vem para o lado, você vai gingando. Vem para o lado, vem para o outro. Você vai acompanhando ele e aí vai a sua manha de pescador. Você vai cansando ele. Agora, se você ficar paradão e ele indo de lado, para frente, para o outro, ele vai pegar um ângulo que vai ser favorável para ele. Ele vai quebrar a sua linha, ele vai estourar a sua vara, seu equipamento e você vai ficar frustrado. Então, sempre acompanhe o peixe no seu gingado, aí na trajetória do peixe. O legal do ultralight é isso, pessoal. Você ter essa ginga, ser malandro com o peixe. Você vai acompanhando ele e levando ele aonde ele quer, porque é ele que vai mandar na sua pescaria. Não é o pescador que manda na pescaria de ultralight. Você só administra a pescaria com ele. É ele que vai cansar e vai falar, pronto, estou entregue, você agora pode me embarcar. Porque é ele que vai mandar, ainda mais se for um tamba de 15, 16 quilos ou até 30, né? Que tem amigos aí que já pegou tamba de 30 quilos com equipamento de linha 020, tá? Aí vocês vão ver o que é o peixe mandar na pescaria. Então, acompanhe o peixe sempre na trajetória se você não quiser perdê-lo. Essa é a dica. Sexta e muito importante dica também, pessoal, jamais levante o peixe capturado pela sua vara, tá? O que vai acontecer? Se você fizer isso, uma hora, inevitavelmente, vai quebrar ou a ponteira ou os gomos da sua vara. Para isso que existe o passaguá, né, pessoal? Vamos utilizar o passaguá. Por mais que o peixe pareça leve, ah, é uma tilápia aí de um quilo, eu vou conseguir levantar. Não, você vai quebrar a sua vara. As varas de ultralight, como a gente já sabe, elas são lights, né? Elas são frágeis, então, sempre utilizar o passaguá. Outra coisa também, pegar o peixe e levantar pela linha. Isso é uma polêmica também, por quê? Porque a linha que a gente vai utilizar no ultralight é 020, 025. Uma hora, você vai fazer isso aqui, ó, e vai quebrar a sua linha e você vai perder o peixe. A não ser que seja um lambari pequeno, uma piavinha, uma tilapinha, aí você consegue levantar até pela linha. Agora, um peixe aí, na sua casa de um quilo, um quilo e meio, dois quilos, você levantar pela linha. Por mais que aguente a linha, você vai estar infringindo o sofrimento ao peixe, né, pessoal? É melhor utilizar o passaguá. Muito menos levantar um peixão aí, né, pela nossa vara. Além de quebrar a vara, você está impondo sofrimento ao peixe e ele merece o nosso respeito. Utilize o passaguá em pescaria de ultralight ou em qualquer outro tipo de pescaria. É para isso que existe esse equipamento aí, beleza? Sétima dica, pessoal, e dessa vez uma dica de reparo de equipamento. Como consertar a ponteira da nossa vara ultralight caso ela quebre? Isso pode acontecer, tá? Infelizmente, por ser muito frágil, por mais cuidado que a gente tenha com a nossa ponteira, ela pode vir a quebrar. Então, como que a gente faz esse reparo? Vocês viram aqui que tem uma vela acesa aqui na minha frente, né? Eu não vou rezar agora, não. O que eu vou fazer? Eu vou esquentar a ponteira da nossa vara de ultralight com a ajuda aqui do alicate. Para fazer o que? Para retirar a fibra que ficou aqui quebrada por dentro. Então, para aproveitar a mesma ponteira, não ter que comprar outra e colocar outra, a gente pode reaproveitar a mesma ponteira. Para isso, o que a gente faz? Esquenta aqui no fogo da vela, até a nossa fibra que ficou presa lá dentro, porque ela estava colada lá dentro, ela derreta. Até que ela se derreta. Ela vai esquentar, a fibra vai queimar, vai derreter. E com isso, a gente consegue fazer o reparo novamente. Vai ficar oco lá dentro. A gente vem com a cola e cola a nossa ponteira novamente. Prontinho, já esquentei. Agora é só colocar a cola, o nosso adesivo instantâneo aqui na ponta. Prontinho. Você vem com a ponteira. Ela já está oca novamente. E pronto. Está feito o reparo da nossa vara de ultralight novamente. Oitava e não menos importante dica do vídeo, pessoal. Utilize sempre o protetor de ponteiras e passadores que vier na sua vara quando você for transportá-la. Isso é muito importante. Transportar sem esse protetor corre o risco de você estar batendo a ponteira, os passadores da vara, e eles virem a quebrar. Já aconteceu comigo. Por relaxo meu, eu não estar com ele colocado, eu estar ali carregando durante uma pescaria. Quando eu terminei a pescaria, eu bater a ponteira e ela ter quebrado. Então, esse equipamento não é para ficar enfeitando a nossa caixa de pesca, pessoal. Sempre que você for transportar o seu equipamento, sua vara de ultralight, uma viagem dentro da caixa de varas, você coloque esse protetor para proteger a sua vara. A vara é o nosso investimento, então cuide muito bem do seu equipamento com o protetor de ponteiras. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha sido bastante interessante para vocês, que vocês tenham aproveitado bastante essas oito dicas de ultralight. Infelizmente, vídeos como esse ainda são muito escassos na internet. A falta de informação gera dúvidas, por isso que eu reuni essas oito dicas nesse vídeo e trouxe para vocês que são iniciantes na modalidade ou mesmo para você que já é veterano na modalidade de ultralight, que sempre é bom estarmos trocando essas ideias, essas dicas. Dicas nunca é demais, então espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo aí. Aproveitando o vídeo também para mandar um salve especial, um grande abraço para o meu amigo Belmiro Scotton, o sogro do meu irmão, que nas últimas semanas aí pegou terceiro colocado na pescaria de praia no campeonato de Peruíbe, estado de São Paulo. Ele que aí tem o seu bando da lua, o grupo de pesca, eles pegaram um pódio aí, terceiro colocado, e muitos peixes aí. Valeu Belmiro aí pelo troféu. Tamo junto. Pessoal, o segredo da pescaria é o quê? Preservar. Acompanhe o canal, as dicas estão chegando aí. Pessoal, novidade, o canal está fazendo um ano agora em junho, sorteio de equipamento de ultralight. Fique ligado aí, vocês não podem perder essa, hein? Um super sorteio de equipamento ultralight. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Curi baloco neles aí, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. Tchau, tchau.